E essa obra aqui para nós é muito interessante e muito gratificante também, porque a gente vai estar aqui fazendo um serviço que a gente adora também, que é trabalho de madeira. A gente vai fazer essa área aqui, com uma cobertura de madeira, a madeira já chegou, está toda ela ali, tapadinha para não pegar umidade. São madeiras de 5x20, 5x15, toda ela de cedrinho, aplainada, seca, e dois pilares no meio lá que a gente vai colocar de grápia, 15x15 e 3 de altura. Vai ser uma área estilo pergolado, com revestimento em cima de policarbonato, e a gente na sequência aí dos próximos dias, as próximas semanas, a gente vai começar a postar algumas imagens do trabalho em andamento. Por enquanto a gente está começando a receber o material, estamos já colocando areia, os tijolos aí para dentro do pátio, já chegou o cimento, a gente procura trabalhar sempre com a melhor qualidade aqui, a melhor marca, que no nosso estado, aqui na nossa região é o Votorã, não tem outro, esse aqui, esse cara aí é muito bom mesmo. A gente está usando aí o Votorã, todas as obras, porque agora a Votorã Team criou 5 qualidades de cimentos, a gente vai colocar aí para vocês em um vídeo as especificações do cimento aí para aqui, cada cimento para cada tipo de construção, isso aqui é para todas as obras, é o mais comum que a gente acha aqui na nossa região e é o mais comum que a gente usa também para as obras. Mas a gente está mostrando para vocês as fotos aí de todos os cimentos da Votorã que tem no mercado, que são de ótimas qualidades. Para mim, são os melhores do Brasil. A gente já começou já a colocar os postes de Grápia para começar a fazer o pergolado. Colocamos aí dois postes, aquele ali e aquele outro lá no canto. No outro canto de lá, não vai poste porque, vamos chumbar na parede, esses postes foram bem complicados de colocar, porque pesa muito pessoal, esses tem 3 metros de altura ali mas pesa, nem sei quanto, mas dois homens para segurar é muito peso. No caso, eu não tinha nenhum outro para me ajudar, tive que colocar sozinho mesmo. A gente está começando a fazer a churrasqueira aqui no canto, para depois ficar coberto com a área de policarbonato e fazendo toda a instalação elétrica e hidráulica que vai lá para os fundos e a elétrica aqui onde vai ficar um balcão de pia ali. Eu vou tentar puxar o zoom para vocês verem. Olha aí, é uma madeira muito boa. Essa madeira aí, a durabilidade dela, sem exagero, mais de 50 anos. Sem querer exagerar pessoal. Grápia, e essa grápia aí veio bem sequinha. Até tapamos lá a cabeça dela lá para não molhar com a chuva e com o sereno. Pessoal, eu costumo colocar sempre nos contrapisos, essa tela pop, principalmente em áreas abertas, porque o solo aqui foi compactado, mas sempre tem aquelas possíveis, a médio e longo prazo, o terreno CD, então a malha pop aqui, ela vem auxiliar nessa função de manter o contrapiso seguro. E pronto, aqui provavelmente está trincando as lajotas e o revestimento na parte de cima. E aí você me pergunta se o investimento é muito alto para colocar a malha pop. Não é. Não é muito alto, não. Vale a pena colocar essa malha, porque vai evitar dor de cabeças futura, né? E assim você faz também um trabalho bem melhor aí, de qualidade para o seu cliente. Essa semana a gente quer ver se consegue colocar o policarbonato já na parte de cima, né? E vamos fazer o contrapiso. Agora, não adianta querer esquentar a cabeça com o tempo, né, pessoal? Não adianta porque a gente tem que andar com o nosso serviço de acordo com o tempo. Deus sabe o que faz, né? Está mandando uma chuvinha boa para nós aí, para amenizar um pouco esse tempo seco que está por aí, né? Então a gente tem que mais é que receber essa chuva aí com muita... Já com a cobertura de policarbonato fumê. Olha aí, ó. Como eu falei nos vídeos anteriores, né? A gente nunca fez esse trabalho. Mas, atendendo a pedida da nossa cliente, a gente assumiu o compromisso e o desafio de estar fazendo esse pergolado de madeira com policarbonato. Já aqui, aqui onde eu moro, a mão de obra dessa cobertura aqui, ó, é muito cara, pessoal. Então a gente... Nós chegamos aqui em um acordo, eu e a cliente, para fazer essa cobertura aqui mesmo sem ter experiência. E graças a Deus saiu tudo bem. O esposo dela nos ajudou no final de semana, né? Pessoal, então o policarbonato aqui a gente colocou assim, ó. Essa aqui são as emendas que vem já original do policarbonato, né? É uma emenda também em... Num plástico que tem um tratamento UV. Ela entra bem apertadinha aqui, ó. E é impossível passar água. É... E nas junções aqui, ó. Entre uma emenda e outra, a gente colocou esse perfilzinho de alumínio. Que não é o apropriado. Só que aqui na minha cidade, né? A gente não achou o perfil apropriado para colocar nas junções. É a cidade, né, pessoal? Aqui é complicado. Mas a gente fez aí toda a estrutura. Vamos colocar agora a manta e todas as paredes nas laterais, ó. Para evitar algum vazamento. Se bem que já choveu bastante e não deu nenhum vazamento, por incrível que pareça. Ficou uma estrutura bem... Bem reforçada. É... Ao estilo de pergolado, né? É... Ao estilo, porque na verdade pergolado não é... É... Exatamente desse modelo aqui, né? Mas ficou o estilo pergolado. Agora nós estamos começando a fazer o contrapiso. Vamos correr as mestras todinha, né? Em cima da tela pop. Vamos deixar secar para amanhã, né? A gente... Passar a água por cima das mestras. Que aí a gente pode afirmar, né? Pode... É... Galgar o peso nela ali. Que ela não vai ceder. Então a gente sabe que vai sair... É bem nivelado o piso. Hoje está úmido, né? Se a gente tentar fazer o contrapiso, puxar para o estilo das mestras, a régua fatalmente vai enterrar na massa e vai dar diferença no piso. Então a gente vai deixar puxar. Amanhã a gente faz o contrapiso propriamente dito. Pessoal, a churrasqueira, pessoal, olha aí, ó. A churrasqueira nós estamos... Revestindo ela todinha. Dessa... Dessa lajota aqui que imita a pedra. A parte frontal aqui, ó. A gente geralmente faz assim, ó. A gente coloca toda a peça inteira aqui. E depois faz o recorte na parede mesmo. Porque é bem... Para mim, no caso, né? É bem mais simples. Eu risco de pôr todinha aqui a boca da churrasqueira. E faço o corte na maquita. Porque na verdade aqui vai uma pedra de granito preta, né? Com um acabamento externo por fora. Uma vistinha por fora ali, ó. Então, o corte não precisa ficar perfeitamente certinho, né? Já colocamos já todo o refratário por dentro. Usamos os refratários que nós tínhamos aí usados mesmo, né? Da outra churrasqueira que estavam bons, que são tijolos. Tijolos refratários, nem são pastilhas. O tijolo tem mais de 6 centímetros de largura. Muito forte mesmo. Colocamos os 21 furos ali, ó. Mais refratário em cima. E agora falta o teste do churrasco, né? Aquela parede ali também foi revestida com a mesma pedra da churrasqueira. Tentamos fazer um 45 graus aqui, que saiu mais ou menos bem, né? Não saiu perfeito. Porque a lajota não nos permite fazer um 45 graus perfeito. Quando a gente chega bem na face dela, ela estoura. Então, a gente tem que sempre deixar um pouquinho ali do esmalte original da lajota pra não lascar. E colocamos também essa porta aqui, pessoal. Aqui tinha um portão de garagem. Tiramos o portão e colocamos a porta de madeira, de correr. Tá pronto, pessoal. Última parte já fizemos, já que a colocação do piso, né? Com os niveladores. E tá tudo prontinho já, entregue. A cliente já tá começando já a fazer a arrumação. A churrasqueira tá pronta, pessoal. Só falta a pedra ali, que o marmoreiro vai colocar a pedra na volta. A moldura de pedra na volta ali, vai ficar bem bonitinha. Mas, ela tá pronta. O pessoal pediu passo a passo, né? A gente não conseguiu fazer passo a passo. Não é a nossa proposta no nosso canal aqui, né? A gente apenas mostra o nosso trabalho e dá algumas dicas. Olha aí, ó. Toda naquela pedra imitando canjiquinho. Se não me engano, o nome dessa pedra, né? O chão ainda falta passar um removedor de poeira pra tirar toda essa poeira do rejunte. Mas, basicamente, é isso aí, pessoal. Vou dar uma... Uma geral aqui pra vocês, ó. Já colocamos os luzes também, as luminárias. A cliente tá começando já a fazer o paisagismo ali, ó. E é isso aí, pessoal. Mais uma obra entregue, um cliente satisfeito, graças a Deus. Saindo daqui pra uma outra obra. E um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto